Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos reagir aqui ao pequeno vídeo chamado A Fundação Querida Está Sempre Certo do canal do Something with Entertainment que é o canal que publica o Sauer Brigade. Pra você que não sabe, a gente tá fazendo aí um react de Sauer Brigade. Ontem saiu o react do episódio 6 e hoje tá saindo um react extra pra vocês aqui do Fundação Querida Está Sempre Certo que foi pedido do Grande Luan, maravilhoso. E caso você queira acompanhar as lives vendo o Sauer Brigade já estão disponíveis lá na Twitch. Então quando você queira ver, vai estar aí o link na Twitch pra você seguir e ajuda a gente aí a chegar a ver o Clássio 1 Elite, beleza? Mas enfim, hoje a gente vai reagir aqui ao A Fundação Querida Está Sempre Certo e semana que vem iremos ter react do episódio 7. 8 e 9 de Sauer Brigade, beleza? E o tempo tá muito diferente pra vocês pras pessoas que já viram isso há muito tempo vão ficar, meu Deus, eu ainda tá publicando esses vídeos mas sim, eu ainda vou tá publicando esses vídeos e eu espero vocês lá pra gente chegar mais próximo do final de Encrade e Sauer Brigade que tá muito bom. Então vamos lá assistir aqui A Fundação Querida Esteve Sempre Certo Have you ever been wrong about something? Of course you have, you microcephalic adopate! Why, you probably don't even realize I just called you a moron! It's sad, really, but there is hope. I'm Kirito, founder and CEO of the Kirito is Always Right Foundation. Here at CARF, we strive to bring knowledge to a world that is so utterly devoid of it. I also just realized how terrible that acronym sells and won't be using it again. Every day, hopeless idiots go out into the world driving drunk or using the word literally incorrectly without anyone to explain just how wrong they are. Seriously, Greg, you can literally go die in a bianfile. But enough about Greg and his crimes against Ronwood to know that over 99% of people are, in fact, idiots? Terrifying, I know. But the good news is, there is a cure. Me. The better news is, there's a better cure. You see, I am one of the select few who are completely immune to ignorant bullshit. And it is my dream to spread my wisdom full time. A ray of light to cut through the darkness. But the batteries for that light don't come cheap. That's where you come in. For a monthly donation of your choosing, you can ensure that there will always be at least one soldier in the fight against stupidity's overwhelming hordes. We may never be able to stop people from doing stupid shit. But with your help, I will always be there to call them on it afterwards. And really, isn't that what truly matters? So please, donate to the Kirito is Always Right Foundation today. And together, we can... What the hell are you doing in here? Asana? I, um... We are... Intencável o cérebro da Asana pequeno, só uma dele gigante. Train in 10 minutes. I am not having another goddamn Shaitar incident. Look, Asana, I just need like 2 minutes here. Get your ass in gear now! Oh, that was so unnecessary. Come on! Wait, Asana, let's not... Coitado. So, uh, are we done here? Kirito? He's not coming back. Ótimo jeito de anunciar o Preyton, cara. Ótimo jeito. Muito foda, tá? Muito foda. Muito, muito além. Cara, é muito engraçado, velho. Essa piada, o Kirito da Brigid, né? É uma coisa que eu já disse aqui no canal. O Kirito da Brigid, ele é impagavelmente sensacional. Tá ligado? Porque ele é um personagem que ele é muito crível pra narrativa que é uma piada. Tá ligado? Tipo, ele é uma piada, cara. Ele não deixa de ser uma piada. Só que é muito da hora você acompanhar, tá ligado? Porque, tipo, ele tem um desenvolvimento dentro dessa narrativa deturpada, dessa piada. Tá ligado? Então, tipo, é uma piada com desenvolvimento. E comédia é muito bom, né? Então, tipo, é sensacional isso aqui. O que o Kirito da Brigid faz é uma coisa muito épica. Eu acho pagável. Mas, enfim. Muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando aí o Jack. De só a Brigid. É uma coisa que eu tô gostando muito de fazer. Sendo muito legal. E eu espero que vocês estejam aqui e recomendem mais paródias de animes que eu falo aqui no canal. Se vocês quiserem... Não sei se tem Feit a Brigid. Talvez posso fazer também. E é sempre muito legal a gente fazer esse bate-papo sobre piadas, sobre anime. Sempre muito bom. Não se esqueça de se inscrever no canal do Twitch que vai estar aí na descrição. Beleza? É isso. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem. E se inscreve.